Nos dias difíceis, abrace quem está por perto. Uma das características das pessoas que estão vivendo problemas difíceis é se esconder, sumir, optar pelo isolamento. E é verdade, às vezes a gente não quer falar dos nossos problemas porque a gente tem vergonha deles. Não queremos falar das nossas falências porque elas nos deixam constrangidos. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso barquinho e a gente tenta fugir do navio e enfrentar a tempestade sozinho. Será? Será que é o melhor caminho? Porque em dias difíceis nós precisamos de pessoas. Já bem disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nos dias difíceis nós precisamos de colo. Nos dias difíceis nós precisamos de suporte. Nós precisamos de abraço. Nos dias difíceis nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar aquilo que sozinho nós não conseguimos. Vamos ficar juntos porque juntos nós temos mais possibilidades. Não aceite a solidão. Não passe pela solidão só. Não, jamais só. Abrace pessoas. Abra seu coração para relacionamentos reais. Já bem disse a sabedoria das ruas. Quem vai sozinho chega antes. Quem vai junto chega mais longe. Então você quer chegar antes ou você quer ir mais longe? Você quer ir sozinho e não ter nem com quem repartir as suas alegrias? Ou você quer ter pessoas onde você pode repartir alegrias e ser cuidado com as suas tristezas? Então nós erramos a dias difíceis, a dias complicados? Sim. E vivemos em comunidade para que esses dias difíceis, esses dias complicados, essas fases tão difíceis de serem digeridas, se tornem um pouco mais viáveis. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O nosso barco pode estar rachando, mas existem outros caminhando junto conosco. Mas na vida por vezes é preciso se mexer. As coisas saem do programado, as coisas saem da nossa agenda. São contingências, são variáveis do nosso existir e nós temos que estar preparados para enfrentá-los. Tempestades na vida todos nós vamos enfrentar. A questão é a postura como nós vamos encarar isso. E o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas e viver absolutamente sem dificuldades, mas sim buscar em Deus condições para enfrentar as nossas questões, buscar em Deus postura para viver com qualidade a nossa vida e assim nós seremos mais que vencedores. Problemas e lutas todos nós teremos. E aqui nós não estamos propondo nem buscando uma solução enganosa, mas uma boa postura, consciência, lucidez, para que no meio do caos você vive em paz. Eu sei que o signo foi dado, mas uma boa postura é um desigualdade. Eu sei que o signo foi dado, mas é o modo que você move, In the end we'll fall apart So there's hope is that we stay close But it's the life that we